Um policial aqui da nossa região que teve na sua residência alvejada por diversos disparos de arma de fogo. Repassamos o caso aos órgãos competentes a fim de apurar, ver qual foi o objetivo, qual foi a intenção, o que desencadeou toda essa situação. Durante esse período de festividades natalinas, a Polícia Militar encontra-se intensificando as operações presença, em especial nas áreas comerciais, onde o movimento aumenta e muito. Então, temos como prioridade essas operações presença no centro. Outras operações que também estamos desenvolvendo são operações varredura, operação pente fino, comando de trânsito, sempre com o objetivo de tirar de circulação armas, drogas e foragidos à justiça.